oi pessoal aqui quem fala o rafael agora vou mostrar como comprar pontos mais baratos no zezenia estamos aqui no zezenium.com site do jogo jogo zezenia o próprio site diz como fazer isso né como assim vamos lá primeiro vai clicar em quests depois o site mudou agora você clique em regular quests aí você vai procurar uma quest level 20 elsa's questline precisa ter premium time precisa ativar um premium card você clica vamos lá essa coisa vai mostrar certinho você iniciar um level 20 e no level 60 você vai terminar ela você só tem que entregar os itens para o npc o próprio site dá o spoiler de como fazer no final da quest você vai ganhar um outfit novo e vai liberar o trade do npc ou seja o npc ele vai poder vender e comprar coisas deles é essa elsa que eu amo esse npc ela é linda ela vende os fortes mais barato pra mim e aqui como contramedidas para ajudar mais ainda ela compra os potes mais caros do que os outros do que os demais npcs do jogo tá aqui a tabela do que ela compra no que ela vende os e os collectives de bichos ela compra também mas eu recomendo vender no market que é melhor né e é isso aí é tô aqui nela já como o piromancer vamos lá fazer um uma compra ó ela compra mais ela paga mais no no flask os demais npc só paga 5 gold ela paga 50 tá vou vender certo somente o jar já é o que é o porte do momento que eu uso e vendo tudo depois eu vou lá e compro já que aqui custa somente 215 de pesinhos tá caro mas é melhor eu vou lá compro já deixo na vp pronto foi o vp certinho as potinho é isso aí espero ter ajudado com essa dica para o mage que gasta muito pote isso é muito bom tá é isso aí valeu se gostou do vídeo dá um like se ajudou eu espero que tenha ajudado muito obrigado aí valeu a todos ofs e aí